A gente vai fazer a desinfecção nas calçadas, partindo aqui do núcleo do bombeiro. A gente vai pegar a medida industrial, passar nos pontos de maior concentração de público durante o dia. Isso é um procedimento para combater o vírus. Além de combater o vírus da Covid, ele também combate vários outros vírus que já tem comum na cidade. Quero aqui parabenizar e agradecer o povo do bombeiro pelo seu trabalho naquele município de Confresa. Para fazer a desinfecção aqui dos locais que tem mais movimento no nosso comércio. Nós não temos condições suficientes para aguentar um grande surto. Então, principalmente vocês têm que ter essa consciência. Estão fazendo o nosso trabalho, o nosso trabalho na saúde, o nosso trabalho junto com a Corte de Segurança, Junto com a Corte de Saúde, junto com a população, esse trabalho para dar o resultado nós precisamos de vocês. Sair na ponta, realmente colabora nesse sentido.